A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Moça, eu tô indo embora, não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já faz uma semana que eu não durmo em casa, que não fico mais Não troco a lida de campo por cidade grande Lá não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te ame mais Moça, por favor, entenda, eu sou um campeiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da banhada Moça, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer comer comigo, poeira na estrada Quero admirar a lua sem interferência Conversar com gente que tem paciência E me ouve falando sem me corrigir Quero vir de madrugada das festas de gado Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui Moça, por favor, entenda, eu sou um campeiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da banhada Moça, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer comer comigo, poeira na estrada Eu sou do campo, eu sou da lida Eu sou das moças bonitas Quero admirar a lua sem interferência Conversar com gente que tem paciência E me ouve falando sem me corrigir Quero vir de madrugada das festas de gado Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui Moça, por favor, entenda, eu sou um campeiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da banhada Moça, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer comer comigo, poeira na estrada Moça, por favor, entenda, eu sou um campeiro Sou simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da banhada Moça, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade meu cavalo chora Quer comer comigo, poeira na estrada Vamos no cavalo, vamos seguindo o rumo do vento Vamos parar num bailão do portal gaúcho Vamos afogar sua água Aho! Aho!